O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar na internet acessando o site www.tvjustiça.br. Olá, esse é o programa Saber Direito e o nosso tema da semana será direitos humanos. Precisamente nós discutiremos a questão do direito internacional dos direitos humanos. O meu nome é Gustavo, Gustavo Pereira, sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos e no nosso primeiro encontro nós trabalharemos sobre a questão da proteção global dos direitos humanos. No nosso segundo encontro nós falaremos a respeito da proteção regional dos direitos humanos, o sistema europeu, interamericano e o sistema africano e o que diz respeito mais precisamente ao que diz o Brasil. No nosso terceiro, na nossa terceira aula, nós falaremos a respeito mais especificamente da proteção internacional para refugiados. No nosso quarto encontro, nós falaremos a respeito da proteção específica para as pessoas sem nacionalidade, os considerados chamados apátridas. E no nosso quinto encontro, nós falaremos sobre a questão do direito humano de migrar. Ok? Então, antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, mais especificamente no ponto, na nossa discussão, que diz respeito à proteção global dos direitos humanos, é interessante nós fazermos uma breve introdução que será preparatória para tudo aquilo que nós desenvolveremos ao longo desse primeiro encontro e nos encontros subsequentes. Para falar sobre os direitos humanos, mais precisamente sobre a proteção internacional dos direitos humanos, nós precisamos pensar, num primeiro momento, a respeito do direito internacional clássico. O direito internacional clássico, se nós formos estudar em todos os manuais de direito internacional, você que está estudando aí para o seu concurso em casa, enfim, todos os manuais de direito internacional vão falar sobre a construção da ideia de soberania. Soberania, como eu costumo dizer para os meus alunos, a soberania é a espinha dorsal para se pensar o direito internacional. Todo direito internacional é pensado a partir da ideia de soberania, ok? A ideia de soberania, ela vai se robustecer, ela vai ganhar elementos de proponderância a partir da chamada Paz de Vestfália. Foi considerado um dos primeiros acordos internacionais, onde os países, acabando a famosa Guerra dos Trinta Anos, a Guerra Europeia entre protestantes e católicos, os países resolveram dar uma trégua entre si, dizendo em linhas gerais, ok, eu fico aqui com a minha cultura, com a minha religião, com a minha história, com a minha forma de decidir o meu direito e você aí, país que estava combatendo comigo, fique aí do seu lado, ok? Isso vai consagrar em linhas gerais a ideia de não intervenção. Isso vai se estruturar pelo primeiro, vai se começar a se falar nos primeiros momentos na ideia de soberania, se construir a ideia de soberania em um Estado indissociado do outro, ok? No sentido de que esse Estado, ele pode definir a sua cultura, definir a sua religião, definir a sua política interna, definir a sua legislação interna e vem formalizar o conceito, a ideia estrutural de soberania pela Paz de Vestfália, portanto, em 1648. Isso é uma data muito importante, ok? Relacionada ao conceito de soberania, nós temos também a ideia, por exemplo, criada por Jean Baudin, nesse mesmo sentido que os Estados seriam também autônomos para definir o seu direito interno. E isso vai marcar, então, essa estrutura Paz de Vestfália, a ideia de soberania a partir de Jean Baudin e também a doutrina de Hugo Grossos, como todos vocês estudiosos de Direito Nacional Clássico sabem do que me refiro, quando Hugo Grossos fala da internacionalização dos mares. Então, essa ideia de soberania de um país independente, soberano, que não deve sofrer intervenção externa para os seus assuntos domésticos, é o que estrutura o pensamento do direito internacional clássico. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando, começar o curso sobre direitos humanos, mais precisamente sobre o chamado direito internacional de direitos humanos, nós temos que falar da ideia de soberania. Porque, ao fim e ao cabo, a proteção dos direitos humanos é o que vem tentar, em alguma medida, estabelecer uma relativização desse princípio da soberania. Vem tentar estruturar o direito contemporâneo, o direito internacional contemporâneo, a partir do direito internacional dos direitos humanos, ele vem para tentar estruturar uma ruptura, uma relativização, em alguma medida, com a ideia de soberania. Como assim? Como pensar dessa forma? Ora, eu só posso pensar numa responsabilização de um país, em termos internacionais, se, ao fim e ao cabo, eu puder considerar que esse país, que cometeu alguma afronta aos direitos humanos, que ele possa ser, em alguma medida, responsabilizado. Por isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, que fala sobre a proteção global dos direitos humanos, partindo dessa ideia de soberania, para tentarmos pensar a partir dela, nós falaremos hoje de alguns documentos internacionais importantes. Nós falaremos, por exemplo, da Carta das Nações Unidas, que é a Carta das Nações Unidas, que vai estruturar as Nações Unidas, que nós sabemos que é o órgão central que rege as relações internacionais. Enfim, a organização internacional, chamada ONU, criada pela Carta das Nações Unidas. Nós falaremos também, nesse primeiro encontro, daquilo que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós conhecemos, nós sabemos que ela é estrutura, em linhas gerais, boa parte das Constituições ao longo do mundo. Nós sabemos que muitas Constituições, inclusive a nossa Constituição brasileira, bebe muito da Declaração Universal dos Direitos Humanos para compor o seu corpo de valores estruturais em termos de direitos humanos. Falaremos também, ainda em nível de proteção global dos direitos humanos, dos chamados Pactos de Nova Iorque, de 1966. Então, no primeiro momento, nós falamos, como já referi inicialmente na aula, nós falamos sobre essa estrutura da soberania dos países independentes. Muito se derramou sangue para nós conseguirmos a estrutura da ideia de soberania. Muitas pessoas deram a vida em nome do desenvolvimento da ideia de soberania. Muitas pessoas morreram até que os países pudessem dizer essa é a minha cultura, essa é a minha nação, eu governo para esse grupo de pessoas nesse território, formando, enfim, o direito internacional clássico. É claro que quando nós pensamos o direito internacional dos direitos humanos, nós pensamos a responsabilização dos Estados por afrontas, por violações aos direitos humanos. E ao pensar nesse sentido, nós podemos, a proteção internacional dos direitos humanos vem para, enfim, em alguma medida, relativizar essa ideia do Estado soberano e independente que não sofre intervenção de terceiros. E o interessante de pensar a respeito, eu convido você aí de casa, você que está assistindo esse programa agora, comigo a pensar como nós pensamos a ideia de direitos humanos. Como é que seria pertinente, no meu modo de compreender, a ideia de direitos humanos? A partir de uma zona cinza. Como assim? Nós pensarmos os direitos humanos não a partir de uma zona branca, onde eu tenho certeza que vocês encontrarão muitos autores que dirão que os direitos humanos, a partir do momento em que foram definidos, declarados como universais, em inúmeros tratados internacionais, tenho certeza que vocês vão ver autores dizendo que não há mais motivo para pensar os direitos humanos em termos de fundamentos dos direitos humanos, ou seja, que os direitos humanos já estão, é só uma questão de concretização daquilo que já está positivado, digamos assim, não é nem entrar para esse lado e também não seria também um lado oposto, uma zona negra, uma zona escura, que eu costumo chamar de vale de lágrimas eternas dos direitos humanos. Não é nem dizer que, como muitas vezes dizem, que os direitos humanos, em alguma medida, já são consagrados, já são eficientes para pensar o fenômeno internacional, e nem dizer que eles não servem para nada, que vocês também verão autores, pessoas, dizendo nesse sentido que os direitos humanos não conseguem prevalecer sobre a soberania dos Estados, porque nós sabemos que, ao fim e ao cabo, muitos países conseguem, não se submetem às autoridades dos tratados internacionais, mesmo aqueles tratados que eles, países, firmaram, ratificaram e se confirmaram perante a comunidade internacional, certo? Ok? Então, dentro desse pensamento, pensar os direitos humanos como uma zona cinza. Tem um autor que eu acho muito interessante, um jurista grego que fala, o jurista chamado Costas Dousinas, que ele vai falar do paradoxo dos direitos humanos no século XXI. Essa é uma ideia interessante. A ideia do paradoxo dos direitos humanos no século XXI seria uma ideia onde nunca nós vimos, no século XXI hoje em dia, nunca nós vimos no século anterior, no século XX, tantas afrontas aos direitos humanos, tantas pessoas morrendo com guerras mundiais, etc. Mas, ao mesmo tempo em que nunca nós vimos tantos instrumentos de perfectibilização dos direitos humanos sendo consagrados, o século XX. Esse é o paradoxo. Nós temos um século, século XX, de muitas afrontas aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, muitos instrumentos de proteção aos direitos humanos sendo consagrados, como nós vamos ver agora. Então, o interessante é pensar que esse paradoxo do século XX, a respeito dos direitos humanos, invade o século XXI e é tarefa nossa, minha e de você e de casa e de todos nós, a comunidade mundial em geral, pensar essa questão do paradoxo e tentar desenvolver e fortalecer cada vez mais os direitos humanos nesse sentido. Para isso, então, nós falamos, o primeiro elemento fundamental para pensar os direitos humanos seria, como eu havia mencionado, a famosa Carta das Nações Unidas de 1945. Falarei em alguma medida da Carta das Nações Unidas, falarei principalmente daquilo que foi construído pela Carta das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, falarei a respeito da Corte Internacional de Justiça e falei fundamentalmente também do famoso Conselho de Segurança das Nações Unidas. São três órgãos fundamentais que são criados pela Carta das Nações Unidas em 1945 que vão estruturar a Organização das Nações Unidas, ok? No primeiro momento, nós falaremos, então, que, enfim, quando nasce a Organização das Nações Unidas, a partir da Carta das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas vai fazer um sistema descentralizado para pensar os direitos humanos, para pensar o direito internacional e os direitos humanos, em geral. Os países teriam a mesma, nenhum país teria uma autoridade superior em termos jurídicos, certo? Isso seria a ideia de uma característica de descentralização, ou seja, a partir dessa característica de um sistema internacional descentralizado, cada país teria, os 193 países que nós temos hoje em dia na ONU, cada país teria a sua legitimidade igual a de todos os outros perante as Nações Unidas, podendo ser representado. Nós temos ainda a figura de alguns Estados que são considerados como membros observadores, ok? Então, dentro dessa estrutura, o que nós temos que falar a respeito da Assembleia Geral da ONU é que, enfim, que a Assembleia Geral da ONU, em termos de proteção pelos princípios estabelecidos pela Carta das Nações Unidas, os princípios da paz mundial, os princípios da tolerância entre os povos e os princípios da não intervenção, como eu havia introduzido na ideia de soberania, que regem as Nações Unidas, a partir, principalmente, da prerrogativa da solução pacífica das controvérsias. Ou seja, a Carta das Nações Unidas vai estabelecer como princípio fundamental essa solução pacífica das controvérsias em contrapartida àquilo que havia sido, ao longo das relações internacionais, a grande forma consagrada de solução das controvérsias, que era, então, a guerra. A guerra, ao longo de toda, de boa parte da história conhecida nossa que nós temos, seja ela ocidental ou não, nós sabemos que a guerra, apesar de nós termos ainda guerras, a guerra, a forma da guerra como o elemento fundamental para tentar solucionar um entrave entre dois Estados. Então, a prerrogativa fundamental dessa Carta das Nações Unidas, que vai estabelecer que os países não poderão mais valer-se dessa estrutura da guerra como regra e, sim, prevalecer a estrutura da resolução pacífica das controvérsias, além da tolerância e além desse princípio da não intervenção. Certo? Então, a Carta das Nações Unidas, que vai criar essa Assembleia Geral da ONU, apesar de discussões, a partir de discussões internacionais dessa Assembleia Geral da ONU, então os Estados em comum acordo poderão estabelecer resoluções perante a Assembleia Geral, perante os países membros da ONU. Essas resoluções, um detalhe importante para você que está estudando, essas resoluções não têm caráter vinculativo perante os países da ONU. Não têm caráter vinculativo. Ou seja, as resoluções da Assembleia Geral da ONU, elas têm um caráter, elas não têm esse caráter vinculativo, como nós veremos, como têm posteriormente as resoluções do Conselho de Segurança. Ok? Na verdade, quando nós costumamos falar, me valendo daquela metáfora anteriormente do paradoxo dos direitos humanos da zona cinza, quando nós pensamos em direitos humanos, nessa zona cinzenta, que não é nem a zona branca de a bandeira do Jagagnó, digamos assim, nem a zona negra, ou seja, o vale de lágrimas eterno, nós pensamos nessa zona cinza, pensar os direitos humanos, que na verdade os direitos humanos, eles têm, o direito internacional e os direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos têm o que eu costumo chamar de uma força sem força. Porque os países que cometem afronta aos direitos humanos, eles sofrem uma represália, sim, mas fundamentalmente no campo político, o que isso é interessante para a gente pensar. Certo? Então, voltando ao nosso ponto, falava eu da Assembleia Geral da ONU, da Carta das Nações Unidas, com seus princípios de tentar estabelecer uma paz mundial, a Assembleia Geral da ONU com resoluções, com representatividade perante os 193 países da ONU, porém, sem esse caráter vinculativo entre as suas resoluções. O órgão da ONU fundamental que detém esse poder, que detém esse caráter vinculativo seria o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Certo? Como nós sabemos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 15 membros, desses 15 membros, cinco deles são membros permanentes do Conselho de Segurança, quem seriam eles? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Para a gente pensar nesses membros permanentes, basta lembrar dos vencedores da guerra e acrescentar a eles a China, que entrou posteriormente, entrou mais precisamente no início dos anos 70, como cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, o que esses 15 países chamados Conselho de Segurança, com essa figura desses cinco membros permanentes, que têm um poder extra, esses cinco membros permanentes, e têm um poder de veto? Ou seja, toda a deliberação que acontece perante esses 15 países que detêm esse poder, o Conselho de Segurança, diferente da Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança teria a força vinculativa pelas suas resoluções. O Conselho de Segurança é o órgão executivo da ONU, que então ele tem esse caráter vinculativo em suas resoluções, além de ser o órgão que pode, ao fim e ao cabo, também, para você de casa perceber, pode esse órgão da ONU definir a respeito de intervenções dentro dos países, intervenções até mesmo do ponto de vista militar. Nós estamos falando ainda da Carta das Nações Unidas e é importante nós fazermos essa relação, por exemplo, da Carta das Nações Unidas com o que está por vir, que é a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em linhas gerais vai ser, podemos pensar, como uma extensão ou não da Carta das Nações Unidas. Vamos ver se nós temos alguma pergunta dos nossos estudantes. Eu gostaria de saber se a Declaração dos Direitos Humanos tem caráter vinculativo referente aos países das Nações Unidas? Excelente a pergunta do Egon. Enfim, nosso ouvinte, ele pergunta se essa Declaração que eu acabei de citar antes da pergunta, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem esse caráter vinculatório, vinculante perante os Estados-membros das Nações Unidas? Nós vimos, no primeiro momento, que as resoluções da Assembleia Geral da ONU não detêm caráter vinculativo. Nós vimos, em seguida, que as resoluções do Conselho de Segurança detêm caráter vinculativo. Uma pergunta importante que viria, uma pergunta clássica, digamos assim, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos teria esse caráter vinculante ou não. Ok? Para isso, como nós devemos pensar? Nós podemos pensar de duas formas. A doutrina não é, ela não é pacífica nesse pensamento, nessa ideia. Não existe ainda, não existe um pensamento consagrado se a Declaração teria efeito vinculativo ou não. O que é importante a gente pensar, que o primeiro documento que nós estamos analisando, chamado Carta das Nações Unidas, essa Carta das Nações Unidas, detém caráter vinculativo. A Carta das Nações Unidas, para nós pensarmos, seria como o Tratado dos Tratados. A própria Carta das Nações Unidas vai dizer, lá no seu artigo 103, que se há um conflito entre ela, Carta das Nações Unidas, e qualquer outro tratado de jeito internacional que venha posterior a ela, se há um conflito interpretativo entre a Carta das Nações Unidas e outro tratado, prevalecerá a Carta das Nações Unidas. Por que eu estou falando isso? Porque muitos autores vão dizer que a Declaração Universal, o artigo que diz isso da Carta das Nações Unidas é o artigo 103, dizem que quando há essa afronta, prevalece a Carta. Muitos autores vão dizer que a Carta das Nações Unidas fala em direitos humanos, mas não estabelece o conteúdo dos direitos humanos. Isso viria em 1948, com a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Ora, se a Carta das Nações Unidas, pensa comigo, se a Carta das Nações Unidas é o tratado dos tratados, se há um conflito internacional de compreensão, de interpretação entre ela e qualquer outro tratado internacional, prevalece ela, a Carta das Nações Unidas, e ela fala em direitos humanos, porém ela não estabelece um rol de direitos humanos. Então, em três anos depois, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e estabelece esse rol. Para muitos autores, essa Carta das Nações Unidas, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, perdão, seria uma extensão da Carta da ONU. Ora, como uma extensão da Carta da ONU, teria ela, sim, caráter vinculativo perante os países, servindo até mesmo como norma de gius cogens, como norma cogente. O que seria, em minhas gerais, essa norma cogente do Direito Nacional? Não. Norma cogente do Direito Nacional, como nós sabemos, ela é, ela diz respeito à aquelas normas que estão acima dos tratados, inclusive. Direito cogente, as normas de gius cogens seriam aquelas normas pelas quais nenhum Estado poderia, nenhum Estado das Nações Unidas poderia legislar internamente, indo contra as normas de gius cogens. O que seriam as normas de gius cogens? Existe algum consenso entre os doutrinadores? Seriam questões relacionadas, por exemplo, a racismo, a genocídio, a questão relacionadas à tortura, seriam normas imperativas do Direito Nacional e a Declaração Universal dos Direitos Humanos seria uma delas. Então, para autores como Valério Masoli, para autores como Antônio Augusto Cansato Trindade, para autores como, por exemplo, Flávia Piovesan, Deise Ventura, autores de primeira linha do Direito Internacional Brasileiro, dirão que a Declaração Universal dos Direitos Humanos detém, sim, caráter vinculante e vinculativo para os países da ONU. Diferentemente de alguns autores, por exemplo, nosso ministro Barroso, ele vai dizer que, na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma mera carta de intenções, uma mera cartilha que serve como soft law, ou seja, aquele direito flexível que os países podem aderir ou não sem ter caráter vinculativo. O nosso diplomata Paulo Portela também é um autor que leva para esse lado, dizendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seria de caráter não obrigatório. Então, nós temos esse impasse e fica aí para você ir de casa para ver qual é o lado que você adere. Ok? Voltando à nossa discussão, então, retomando, nós falávamos sobre a Assembleia Geral da ONU, falávamos sobre que ela não detém esse caráter vinculativo. Falávamos sobre o Conselho de Segurança, que tem, sim, órgão vinculativo, que é um órgão que consegue estabelecer resoluções vinculativas perante os países da ONU, certo? Esse Conselho de Segurança é formado por 15 países, cinco deles membros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, que têm o poder de veto. Ou seja, o que é importante pensar os direitos humanos como um órgão, o Conselho de Segurança, perdão, como um órgão que pode promover direitos humanos. Então, qual o poder que teria esse órgão executivo da ONU chamado Conselho de Segurança num sistema global de proteção dos direitos humanos? Aqui nós estamos falando do sistema global de proteção dos direitos humanos. Ok? Esse Conselho de Segurança da ONU, então, ele teria a capacidade, por exemplo, de impor restrições aos países. Os países, em primeiro momento, ele infere resoluções que servem de forma vinculativa para todos os países da ONU. E se esses países, por acaso, por em alguma medida, não cumprirem essas resoluções, ou em alguma medida, não agirem de forma pela qual estão estabelecidas as prerrogativas das Nações Unidas, o Conselho de Segurança poderá, ao fim e ao cabo, em um segundo momento, então, enfim, oferecer, além das resoluções vinculativas, se não forem cumpridas, poderá, enfim, fazer restrições nesse país. Por exemplo, como bloqueio econômico, como um bloqueio pelo qual não poderá esse país, que faz afrontas aos direitos humanos, poderá ele, ou qualquer, não somente aos direitos humanos, e sim às prerrogativas da ONU em geral, mas eu costumo dizer que as prerrogativas da ONU de paz mundial, todas elas dizem respeito aos direitos humanos. Então, o que o Conselho de Segurança pode impor aos países? Sanções econômicas, embargos econômicos, bloqueios econômicos, enfim, para que esse país fique isolado do ponto de vista internacional. E, ao fim e ao cabo, se essas circunstâncias ainda não forem suficientes para nós termos uma dimensão vinculativa perante os países das Nações Unidas, nós teremos ainda a circunstância da possibilidade da intervenção militar dos direitos humanos, do Conselho de Segurança, certo? O Conselho de Segurança poderia, então, enfim, seria o órgão que poderia intervir militarmente pelo uso da força, apesar de nós sabermos que não existe uma polícia do direito internacional. Isso é uma crítica que se faz muito ao direito internacional, que o direito internacional não teria essa possibilidade de coercibilidade tal qual nós temos o nosso direito interno. Então, o que se faria nessa circunstância pela qual nós pensamos a ideia do direito do uso da intervenção pelo uso da força dos Conselhos de Segurança é que ele poderia se valer do exército militar de todos os países membros das Nações Unidas, ok? Essa circunstância seria, então, enfim, o princípio, a possibilidade da intervenção, que seria a exceção perante esse novo paradigma onusiano, paradigma da ONU, que vai falar para nós a respeito que, ao fim e ao cabo, o que mais deve prevalecer em termos de direitos humanos seria a não intervenção e seria a resolução pacífica das controvérsias. Uma questão interessante nesse ponto é que ainda uma ideia que se parte do direito brasileiro, se parte do Brasil, a ideia de tentar pensar essa não intervenção como não uma intervenção, o direito do Conselho de Segurança de intervir nos países e mais uma responsabilidade de proteger, enfim, para que nós consigamos, enfim, ao fim e ao cabo, nós sabemos que o Conselho de Segurança da ONU acaba não tendo, não tendo muitas vezes, não consegue muitas vezes intervir por uma série de impasses internos, a sua estrutura interna do Conselho de Segurança, essa responsabilidade de proteger, que é um novo pensamento nessa proteção dos direitos humanos, que eu venho falar aqui para vocês, substituiria esse direito de intervenção, ok? Então, os países que sofrem, que são violadores de direitos humanos ou que percebem que está sendo violado direitos humanos nesse país, seja por uma guerra civil, por exemplo, ele, país, tem a responsabilidade de proteger e não seria, e o Conselho de Segurança entraria num segundo momento. Isso é uma questão muito importante nós pensarmos em termos de um avanço, em termos de um avanço nessa proteção global dos direitos humanos, que é aqui o que eu venho falar, né? Ok? Ainda dentro da Carta das Nações Unidas, como nós falamos, na Carta das Nações Unidas, nós, enfim, nós temos, então, a Assembleia Geral da ONU, que nós falamos, esse Conselho de Segurança com esse poder de intervenção perante as circunstâncias que fragilizam os direitos humanos ao longo do, ao redor do globo, esse poder de intervenção que o Conselho de Segurança tem, principalmente, esse poder de veto dos cinco membros permanentes, certo? Além disso, nós teríamos ainda estruturado pela Carta das Nações Unidas a chamada Corte Internacional de Justiça, que é uma corte muito importante para nós pensarmos a circunstância das resoluções de controvérsias entre Estados, né? Preste muita atenção, você aí de casa, porque a Corte Internacional de Justiça, ela faz parte do sistema global de proteção dos direitos humanos, digamos assim, e ela foi criada, enfim, para estabelecer as prerrogativas em um contencioso, onde há uma disputa, há um entrave entre dois países, ok? Então, a Corte Internacional de Justiça, criada, idealizada até mesmo antes da criação da ONU, foi idealizada a Corte Internacional de Justiça, essa Corte Internacional de Justiça seria o órgão judiciário da ONU. Alguns autores falam, algumas pessoas entendem a Corte Internacional de Justiça como, fazendo uma analogia com o nosso direito interno, como se a Corte Internacional de Justiça fosse como o STF, né? Porém, nós sabemos que, o que nós ela julga? Ela julga desavenças entre os Estados. Ela julga problemas entre a jurisdição de um Estado e a jurisdição de outro Estado, que remetem o seu problema para a Corte Internacional de Justiça, ok? Nós vamos ver o que os nossos autores nos dizem, é que, na verdade, esses países precisam aceitar a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para que a jurisdição da Corte, o julgamento da Corte tenha validade perante essa disputa entre os dois países, certo? Então, hoje em dia, nós temos lá, aguardando na Corte Internacional de Justiça, ainda não temos, ainda o caso envolvendo espionagem internacional entre China e Estados Unidos, por exemplo. Nós, China e Estados Unidos, submeteram a discussão para a Corte Internacional de Justiça, que ela é, como nós sabemos, composta por 15 juízes que têm o mandato de nove anos, porém, esses 15 juízes não podem ser da mesma nacionalidade, uma questão importante relacionada à Corte Internacional de Justiça, ok? Então, o que seria não confundir nunca, jamais, a Corte Internacional de Justiça com as Cortes Regionais de Direitos Humanos, com a Corte Europeia, com a Corte Interamericana e com a Corte Africana, e nem com o chamado também Tribunal Penal Internacional, ok? A Corte Internacional de Justiça julga questões, problemas envolvendo o país A e o país B. A Corte Europeia, Interamericana e Africana julga circunstâncias relacionadas a um país que comete violações aos direitos humanos e a vítima, certo? E para complementar a proteção internacional aos direitos humanos, nós temos o Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, tal qual a Corte Internacional de Justiça, não confundir, nos Países Baixos ficam tanto a Corte Internacional de Justiça quanto o Tribunal Penal Internacional, que vem, o Tribunal Penal Internacional, a partir de 1998, no chamado Estatuto de Roma. Esse tribunal vem à tona para responsabilizar também indivíduos que cometem violações aos direitos humanos, ok? Então, não confundir a Corte Internacional de Justiça com sede em Haia, com o Tribunal Penal Internacional com sede em Haia também. A Corte julga circunstâncias envolvendo dois países e o Tribunal Penal Internacional julga pessoas que cometeram alguns dos crimes elencados pelo Estatuto de Roma, ok? Certo? Enfim, falando ainda da Corte Internacional de Justiça, ela não teria, em linhas gerais, essa possibilidade vinculatória aos países que são da Corte Internacional de Justiça, eles não se submeteriam instantaneamente à Corte. Então, por isso que não poderia ser comparado ao STF, por exemplo, porque a melhor doutrina vai dizer que a Corte só atua se houver a aceitação de ambos os países perante a sua justiça, ok? Vamos ver, vamos analisar mais uma pergunta dos nossos estudantes. Quero saber o que é a Corte Internacional de Justiça. Como nós havíamos falado, estávamos falando, a Corte Internacional de Justiça, como nós havíamos comentado, ela vem, ela é esse órgão também que faz parte da Proteção Global dos Direitos Humanos, estruturada pela Carta das Nações Unidas, que tem esse condão, enfim, de solucionar entraves entre dois países. Quando dois países membros das Nações Unidas não chegam a alguma solução diplomática entre determinado entrave, esses dois países remetem o problema para a Corte Internacional de Justiça e essa Corte Internacional de Justiça fará a sua decisão, entrará, enfim, esses 15 juízes decidirão. Enfim, o importante é que essas decisões da Corte Internacional de Justiça, elas não são apeláveis, não cabe recurso sobre essas decisões e também há mais um elemento que é preciso destacar da Corte Internacional de Justiça, que ela tem também a prerrogativa de funcionar como um órgão consultivo das Nações Unidas. Podem os países fazerem consultas à Corte Internacional de Justiça no que diz respeito aos direitos humanos ou ao direito internacional em geral. Ok? Então, a bela pergunta do nosso acadêmico, o que seria a Corte Internacional de Justiça? Então, lembrando de não confundir ela com o Tribunal Penal Internacional, ela vem, enfim, como órgão jurisdicional para estruturar a Proteção Global dos Direitos Humanos, onde há uma afronta, digamos assim, uma desavença entre dois Estados. Gostaria de citar um caso extremamente importante, como nós falamos agora em termos de direitos humanos, que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça recentemente, em 2012, início de 2012, e foi um famoso caso chamado Luigi Ferrini, que é, enfim, Itália versus Alemanha. O que aconteceu nesse caso? Um caso muito importante e muito interessante para nós pensarmos. O que aconteceu foi que, nos anos 90, um italiano chamado Luigi Ferrini ingressou com uma ação dentro da Itália, pedindo, informando, enfim, ao judiciário italiano que ele havia sido capturado durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Esse Luigi Ferrini entrou com uma ação contra, em território italiano, contra a Alemanha, pedindo indenização em virtude dos maus tratos, em virtude de tudo aquilo que lhe havia passado durante a Segunda Guerra Mundial. É claro que, em primeira instância, qual foi a decisão em primeiro grau da Justiça italiana? A decisão de primeiro grau da Justiça italiana negou o direito indenizatório, porque o juiz valeu-se o quê? Valeu-se da imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, uma discussão que nós temos lá no Direito Internacional Clássico. Em virtude do princípio da não intervenção e da soberania, como inaugurei no nosso encontro de hoje, nós sabemos que um Estado é independente do outro. Paz de Westphalia, enfim, fez com que os Estados tornassem-se independentes. Isso é uma conquista para o direito internacional, isso é uma conquista para o direito internacional clássico, digamos assim. Então, o que o juiz de primeira instância italiano diz? Que a Itália não poderia julgar a Alemanha, certo? Luigi Ferrini recorreu. Recorreu às cortes superiores à italiana, enfim, como se fosse o nosso Tribunal de Justiça italiano, a Corte de Cassação e o Tribunal de Arezzo, na Itália, enfim. E, em segunda instância, manteve-se a decisão, no sentido de que não poderia o Estado italiano julgar o Estado alemão, em virtude dessa chamada imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, certo? Porém, os tribunais superiores, digamos assim, a Corte Suprema italiana deferiu o pedido ao Luigi Ferrini e concedeu a ele a indenização por afrontas aos seus direitos humanos, por afrontas de dignidade humana que havia sido promovida pela Alemanha nazista. Ok? Esse caso, enfim, houve um precedente internacional que abalou a regra da imunidade de jurisdição. O que aconteceu, enfim, nesse caso, vocês estão acompanhando, a Itália, a Alemanha é julgada pela Itália. A Itália já havia, inclusive, confiscado alguns bens, propriedade de alguns bens imóveis alemães em território italiano para saudar a dívida, em termos de indenizatórias, em relação ao Luigi Ferrini. Houve um precedente internacional, Grécia começou também a querer julgar a Alemanha por casos análogos e houve um embaraço internacional a ponto de a Itália, a Alemanha, tentar, pela via diplomática com a Itália, essa solução desse entrave, indo atrás da discussão a respeito da imunidade de jurisdição como a regra suprema do direito internacional clássico. E, não havendo um acordo em termos diplomáticos, a Alemanha levou o caso à Corte Internacional de Justiça e a Itália aceitou a visição da Corte Internacional de Justiça, passado alguns anos, a Corte Internacional de Justiça decidiu, por 14 votos a um, manter a estrutura da soberania, ou seja, manter a ideia de que um Estado não pode julgar o outro, ou seja, fortalecendo a discussão a respeito da soberania como a espinha dorsal do pensamento do direito internacional, que eu havia comentado no início do nosso aula de hoje. Enfim, o que é importante a gente pensar é que essa discussão da Corte Internacional de Justiça levou, enfim, à manutenção da soberania e o que é interessante a gente falar aqui é que o único voto dissidente foi o voto do Cansado Trindade, que é um jurista brasileiro, juiz da Corte Internacional de Justiça, o Antônio Augusto Cansado Trindade, salvo melhor juízo, o maior internacionalista brasileiro atualmente. Então, a Corte Internacional de Justiça teria essa dimensão de estruturar uma possibilidade de julgamento internacional entre desavenças de Estado, fechando, assim, a ideia da Carta das Nações Unidas como um órgão, um documento normativo fundamental para pensar a proteção internacional dos direitos humanos. Eu já falei, respondendo a pergunta do nosso colega, a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos. Só vou repisar aqui para que nós possamos ir adiante, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, enfim, ela tem esse condão de ser uma continuação da Carta das Nações Unidas, que vai estabelecer o conteúdo em seus 30 artigos. Nós falaremos sobre ele em outra aula, mais apuradamente, mas é importante nós falarmos que a Declaração Universal de Direitos Humanos teria, enfim, essa extensão, seria visto como uma extensão da Carta da ONU para alguns de caráter vinculativo e para outros apenas como uma lei flexível, uma Carta de Intensões Internacionais. E eu, da minha parte, como internacionalista, entendo que ela, sim, tem caráter vinculativo e nós devemos fortalecer cada vez mais os direitos humanos, tratá-los. Podemos criticar as dimensões, às vezes, que se fala muito no tema clássico a respeito da Declaração Universal de Direitos Humanos. A ideia de um universalismo, por um lado, e a ideia de um relativismo em nome do multiculturalismo cultural. É um tema antigo, porém presente. Nós devemos imaginar que o conteúdo da Declaração Universal de Direitos Humanos como ainda a estrutura da proteção global dos direitos humanos. O conteúdo da Declaração Universal como algo realmente universal, tal qual pensado pelo filósofo Immanuel Kant, no seu livro fundamentalmente chamado A Paz Perpétua, em livros chamados como, por exemplo, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde ele fala de uma universalidade, da moral. Será que a Declaração Universal de Direitos Humanos teria esse caráter universal mesmo, universalizante? Ou nós poderíamos pensar, no segundo lado, se essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deveria ser relativizada em nome do que nós chamamos, às vezes, muitas vezes, de relativismo cultural. Porque nós não podemos, alguns autores vão dizer, que essa tentativa de estruturar um conjunto universal de direitos humanos ainda seria uma estrutura de padronização, ainda muito vinculada ao pensamento ocidental perante os demais países do globo. Então, nós temos essa tensão, falando sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, essa tensão que diz respeito, se ela tem esse caráter universalizante, portanto, recebendo essa crítica de se, talvez, tentar estruturar a força de alguns países em nome da globalização, que ainda conseguem impor a sua vontade perante os países menores, países emergentes. Ou então, nós pensarmos no lado, por exemplo, dos relativistas, que vão dizer que nós devemos relativizar essa tentativa de universalização em nome de um relativismo cultural, em virtude de uma diferença do multiculturalismo, digamos assim, que também sofre críticas. Que, por exemplo, esse multiculturalismo teria que se adaptar à ideia de, por exemplo, as mutilações genitais de algumas mulheres e algumas culturas que permitem. Algumas culturas que permitem, quando nascem um gêmeo, filhos gêmeos, um deles é considerado um bom e um mal, e um deles poderia até ser morto legitimamente pela cultura. Então, nós teríamos circunstâncias pelas quais nós deveríamos pensar isso. Dá o que pensar. Eu acho o charme do direito internacional de direitos humanos, o charme de pensar o direito humano é que, às vezes, ele não tem para nós uma resposta pronta, como outros vários ramos do direito acabam trazendo para nós. Então, nós falamos já, problematizamos em alguma medida já. Na aula de hoje, na proteção global dos direitos humanos, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma extensão da Casa das Nações Unidas, falando sobre direitos de primeira e segunda dimensão, falando dos primeiros direitos de primeira dimensão, direitos chamados, direitos de primeira dimensão seria, dimensão ou geração, nós temos essa discussão, né? Direitos de primeira dimensão ou geração seriam aqueles direitos chamados negativos por parte do Estado, ou seja, o direito do Estado não intervir na minha vida, o direito à intimidade, o direito ao voto e os direitos de segunda dimensão que seriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos e direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais seriam considerados normas programáticas, ou seja, aquelas normas que o Estado dever, o dever positivo do Estado. Enquanto os direitos de primeira dimensão seriam o dever negativo do Estado, os direitos de segunda dimensão seriam o dever positivo do Estado de promover saúde, educação, enfim, etc., para consolidar a proteção dos direitos humanos em linhas gerais. Falando em termos de direitos humanos, também nós temos que não podemos esquecer, por exemplo, da Conferência de Viena de 1993, Conferência de Viena de 1993, que vai fazer uma crítica a esse sistema geracional de direitos humanos, vai fazer uma crítica à ideia de que eu não posso ter saúde sem ter direito a voto, que eu não posso ter educação sem ter direito à intimidade, que, na verdade, tanto direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, direito ao meio ambiente, direito ao desenvolvimento, direito à autodeterminação dos povos, enfim, que são alocados como direitos de terceira dimensão, que não faria sentido em estabelecer diferenças geracionais entre direitos, porque, na verdade, o que nós devemos construir seria um patamar de direitos humanos global, onde se contemple tanto direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, sem nos preocuparmos com essa questão, em linhas gerais, de separá-los. Apenas para fim didático, nós conseguimos colocar, ao longo da história, os direitos de primeira dimensão, que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, frutos do ideário iluminista e fruto da Revolução Francesa, os direitos de segunda dimensão à crítica social que o liberalismo e o iluminismo receberam, os direitos de terceira dimensão, frutos da segunda metade do século XX, da prosperidade do nosso constitucionalismo. Ok? Então, retomando o nosso ponto de aula de hoje, nós falamos, estamos falando sobre proteção global dos direitos humanos, falamos no primeiro momento a respeito da Carta das Nações Unidas, que cria a Assembleia Geral da ONU, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança como elementos fundamentais para a promoção de direitos humanos e fundamentais para a promoção de direitos internacional. Falamos na Declaração Universal de Direitos Humanos e a sua dimensão vinculativa ou não, dependendo do ponto de vista de você ir de casa, a ideia do relativismo e universalismo. E falamos dessa Convenção de Viena, que vai tentar dizer, vai tentar estruturar ao fim e ao cabo que não há diferença entre as gerações ou as dimensões de direitos. Ok? E agora chegou o momento de nós pensarmos, falamos ainda que rapidamente, dos famosos Pactos de Nova Iorque. Os Pactos de Nova Iorque de 1966. O que são esses Pactos de Nova Iorque? Para nós pensarmos, os Pactos de Nova Iorque são, enfim, como nós vimos, nós vamos começar a promover direitos humanos, vamos começar a estruturar direitos humanos e cria a Carta das Nações Unidas. Posteriormente à Carta das Nações Unidas, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma extensão da Carta. E nós temos também, em 1966, a comunidade internacional percebe que, por mais boa vontade, que nós tenhamos a Declaração Universal de Direitos Humanos, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não estruturou, ela não estabeleceu mecanismos, mecanismos para viabilizar essa proteção de direitos humanos. Então, a Carta das Nações Unidas estrutura a ONU, fala de direitos humanos, mas não define. A Declaração Universal de Direitos Humanos vem para definir o conteúdo dos direitos humanos em 30 artigos, porém sem estabelecer mecanismos para fiscalização dos Estados na promoção de direitos humanos. E, finalmente, vem essas duas, esses dois pactos de Nova Iorque, esses dois tratados internacionais, que vêm tentar estabelecer conteúdos, elementos de perfectibilização dos direitos humanos em nível global, certo? Porque nós podemos pensar que essa, a primeira, era o pacto, o pacto de 1966, são dois pactos no mesmo ano, o pacto, o primeiro pacto, o pacto de direitos civis e políticos, e o segundo pacto, o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. O primeiro pacto envolvendo direitos mais vinculados à primeira dimensão, ou geração, você preferir, em termos de nomenclatura, e o segundo pacto de Nova Iorque, mais vinculados a direitos de segunda dimensão, certo? Você poderia estar se perguntando aí de casa por que a comunidade internacional, em geral, resolveu fazer dois pactos diferentes. Por que não fazer um pacto que contemplasse direitos de primeira dimensão e outro pacto que complementasse direitos de segunda dimensão, já em 1966, certo? Ok? Dentro desse tema, creio que tem uma pergunta para os nossos estudantes, que nós possamos já desenvolver o tema. Gostaria de saber o que são os pactos de Nova Iorque de 1966? Ok, entramos nesse ponto, uma pergunta, bela pergunta para o nosso estudante, é, enfim, o que seriam esses pactos? Lembrando, para que que vêm esses pactos? Eles chegam ao horizonte dos direitos, para pensar os direitos humanos, a proteção global, porque a Carta das Nações Unidas fala em direitos humanos, estrutura a ONU, mas não fala o que são direitos humanos. A Declaração Universal vem tentar estruturar um conteúdo normativo mínimo dos direitos humanos, porém, sem estabelecer mecanismos. E, ao fim e ao cabo, os pactos de Nova Iorque vêm para tentar estruturar, em alguma medida, essa possibilidade de nós pensarmos ferramentas de proteção dos direitos humanos. Ok, nós estávamos falando antes da pergunta, por que dois pactos diferentes e não um pacto só, contemplando direitos de primeira e segunda dimensão? Ora, meus caros amigos aí de casa, em virtude do fato de que, em 1966, nós vivíamos um momento de guerra fria. Um momento de guerra fria onde a dificuldade de estabelecer convivência diplomática entre União Soviética e Estados Unidos foi a tal ponto, no sentido de que respingou até mesmo na dimensão dos pactos. É claro, os Estados Unidos tomou as rédeas mais na dimensão dos pactos, do pacto de primeira dimensão, pacto de direitos civis e políticos, ou seja, foi encabeçado perante as Nações Unidas pelos Estados Unidos. Em contrapartida, a, então, União Soviética tomou partido do pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, nós temos a pergunta, e isso é uma pergunta importante que poderia vir estruturada numa questão para vocês, por que nós temos dois pactos? Exatamente por um contexto de guerra fria muito forte, em 1966. Nós sabemos que o que estruturou, por exemplo, uma possibilidade, o que interrompeu uma terceira guerra mundial, por exemplo, foi a circunstância vivida, foi o fortalecimento das Nações Unidas, foi, digamos assim, o poder de veto e o Conselho de Segurança entre União Soviética e Estados Unidos detinha, por exemplo, a famosa crise dos mísseis em Cuba, onde, enfim, OTAN e Pacto de Varsóvia quase entraram em um entrave nuclear mundial, enfim, e nós tínhamos aquele momento de guerra fria, nos anos 60, muito exacerbado, a ponto de cada Estado tomar para si as rédeas para pensar os pactos de Nova Iorque, ok? O que diferença tem esses pactos? O pacto de direitos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Um deles mais dinamizado pela declaração, pelos direitos de primeira dimensão e outro mais estruturado pelos direitos de segunda dimensão, como eu havia já colocado. O diferencial desses pactos é que eles trazem elementos, obrigatoriedade do país em apresentar anualmente, perante a Comunidade das Nações Unidas, relatórios periódicos a respeito da implementação de direitos humanos dentro do seu Estado-nação, ok? Então, o diferencial, o que é diferencial dentro dessa estrutura dos pactos de Nova Iorque é que ele prevê a necessidade dos países, enfim, em linhas gerais, de eles remeterem relatórios da sua implementação dos direitos humanos perante a ONU, ok? Vai criar também esse pacto, por exemplo, o pacto de direitos civis e políticos, vai criar um comitê de direitos humanos que vai fazer, que vai ser endereçada essa responsabilidade por uma certa fiscalização internacional, que foi dado lugar ao nosso chamado Conselho de Direitos Humanos a partir do ano de 2006. Então, o que é estruturado pelos pactos de Nova Iorque são a ideia do Comitê de Direitos Humanos e agora que deu lugar ao nosso Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a partir de 2006. Então, os países, a partir dos pactos de Nova Iorque, os países, e é claro que os pactos de Nova Iorque, uma informação importante, eles só entraram em vigor dez anos depois, a partir da 35ª ratificação, 35º país que resolveu aderir aos pactos de Nova Iorque, que ele passou a valer como pacto Assunto Servano, ou seja, como aquele contato internacional pelo qual os países se legitimam e se vinculam e se dizem obrigados a cumprir, ok? Ainda sobre essa dimensão, nós podemos falar que os pactos, dos dois pactos, pactos de direitos civis e políticos, o pacto de direitos civis e políticos de 1966, ele tem alguns protocolos adicionais, por exemplo, os protocolos adicionais do pacto de 1966, pacto de primeira dimensão, ele possibilita que o indivíduo que sofreu violação, violações de direitos humanos, ele procure, ele mesmo, o sistema global de proteção de direitos humanos, para que seja responsabilizado o Estado que cometeu essa fronte de direitos humanos, além disso, um outro protocolo adicional facultativo dentro do pacto de direitos civis e políticos, faz com que possibilita a ideia de que os Estados também entrem com uma denúncia contra o outro. Pode, dentro desse pacto de direitos civis e políticos, pode um Estado, enfim, denunciar o outro por violações de direitos humanos. Então, nós temos dois protocolos facultativos que os países entram posteriormente, no sentido de que, nesse primeiro, nesse pacto de Nova Iorque de 1966, além de ele estruturar essa necessidade dos Estados, essa obrigação dos Estados de fornecerem relatórios anuais, também a possibilidade do Estado ir lá e denunciar o outro por violação de direitos humanos e o próprio indivíduo que foi violado seus direitos humanos ingressar com uma responsabilização estatal. São circunstâncias importantes em termos de aprofundamento de direitos humanos, porém que, na prática, nunca aconteceram, nunca nos pactos de Nova Iorque, no pacto de direitos civis e políticos, nós nunca vimos um país entrar com uma representação internacional contra outro país, exatamente em virtude das questões da diplomacia internacional. Nós nunca vimos um país, enfim, fazer essa, entrar nesse entrave internacional, se predispor a entrar nesse entrave internacional político com outro país, ok? Enfim, falando para, nós nos encaminhamos para o final dessa primeira, nosso primeiro encontro, quando nós falamos nos pactos de Nova Iorque, o segundo pacto, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles não contemplam esses protocolos facultativos, tal qual o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ou seja, não existe a possibilidade de um Estado denunciar ou outro no segundo tratado e também não existiria a possibilidade de um indivíduo ingressar com uma demanda por virtude de estar sendo conspurcado, em virtude de violação de direitos relacionados a direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Então, nessa primeira aula nós estamos falando sobre isso, nesse nível de proteção global dos direitos humanos, nós falamos então da Carta das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, principalmente, né, teríamos mais coisas a falar na Carta das Nações Unidas, mas nós vamos privilegiar o que diz respeito ao fortalecimento dos direitos humanos. A Carta das Nações Unidas, que vai criar a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança, o órgão executivo da ONU, digamos assim, e a Corte Nacional de Justiça. Transcendemos disso para falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sua importância e também esse tema clássico entre universalismo e relativismo dos direitos humanos. Falamos rapidamente, mas também importante, na Conferência de Viena, de 1993, que vai tentar estabelecer uma outra forma de pensar os direitos humanos, não em termos geracionais. E também, ao fim e ao cabo, nós falamos sobre essa tentativa de perfectibilização do conteúdo internacional dos direitos humanos a partir dos Pactos de Nova Iorque. Os Pactos de Nova Iorque vêm, então, portanto, trazer uma outra dimensão, um outro elemento para nós pensarmos em direitos humanos, ou seja, os Estados teriam essa necessidade de prestar contas perante as Nações Unidas daquilo que vem sendo implementado internamente em termos de prerrogativas de direitos humanos. O primeiro pacto, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que diz respeito mais alocado aos direitos de primeira dimensão. O segundo pacto, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que diz mais relação a direitos de segunda dimensão. Mas nós sabemos, ao fim e ao cabo, que esses elementos normativos, a estrutura do direito da proteção global dos direitos humanos, na verdade, ela ainda não conseguiu, apesar de nós termos vários outros tratados que dizem respeito à proteção global dos direitos humanos, nós ainda assim não temos, nós teríamos que pensar em mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos e é isso que nós veremos no nosso próximo encontro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma